Faro Frame, baby! Action! Olá, amigos do Faro Frame! Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem! Eu queria comentar uma outra coisa, que o George Clooney tem duas motivações para esse filme. Uma é que ele tentou fazer uma homenagem para o pai dele, que é o Nick Clooney. O pai dele foi um jornalista combativo na mesma época do Murrow também. E essa questão de tentar fazer uma coisa mais alternativa, de ser uma diversificação de carreira também. Talvez eu já possa entrar aqui dizendo que o George Clooney tem essa veia... Ele é meio ativista, né, o George Clooney? Sim, é um ativista. É interessante se pensar, quando você começou a comentar disso, o George Clooney foi o escritor do roteiro, foi o diretor e foi uma das estrelas. Não a estrela principal do filme, mas uma das estrelas. Você sabe por que ele não foi a estrela principal? A primeira pergunta que fizeram em várias entrevistas foram Por que você não fez o papel principal do Edward Morales, que era o jornalista, o âncora do programa See It Now? David Strathair. Ele fez o papel do Edward Morales, né? O George Clooney. Que era o jornalista principal da CVN. E o George Clooney fez o Fred Friendly. Fred Friendly. Um nome engraçado. Um nome engraçado. Fred Friendly. Ele falou assim, eu resolvi não fazer o papel principal porque eu achei que eu não ia convencer o personagem principal. Um cara extremamente preocupado, transtornado não, mas sofredor de alguma forma. Um semblante dele é intenso, né? Você falou aqui fora do ar. É tão elegante falar fora do ar, né? Parece que ele não ria quase, deu uma risada, se espantou e tal. Ele falou que o George Clooney não tem essa áurea. Sim. O próprio George Clooney falou. Então ele falou assim, eu não vou fazer porque ele não vai convencer. Mas eu tenho uma teoria minha. Posso estar totalmente enganado. Conhecendo o George como eu conheço, que eu acho que seria muito narcisismo. Fazer tudo, né? Escrever, dirigir, idealizar, produzir, não sei o que. Provavelmente ele foi atrás dos investidores, patrocinadores. E ele ainda fazer um cara que sai por cima, que ele é um herói, moralizador. Action!